E coma doce o beijo quando vem da sua boca E dá uma vontade de levar você comigo Você sabe o que um feijão falou para o outro? Mas você é feijão! Que pô! Não! Hoje não é dia de gracinha no canal Hoje vamos iniciar um novo bloco aqui chamado Desmetaforando Para quem não conhece, o Vitor Santos Metaforando Está muito famoso no YouTube com o canal Metaforando E fazendo muito sucesso na internet Já foi no Gentili já duas vezes Então está fazendo sucesso aí no Brasil Ele é especialista em linguagem corporal Investigador profissional e perito técnico em microexpressões faciais E eu, com o conhecimento técnico dele Vou ajudá-lo a fazer algumas análises de vídeos aí pela internet e pelo mundo Então, se você tiver alguma dica de algum vídeo Que a gente pode estar fazendo essa análise corporal Para saber se as pessoas estão mentindo Como é que elas estão se sentindo em determinadas situações Deixe no comentário aqui o link do vídeo que você quer que eu faça Se você é novo aqui no canal Não esqueça de subscrever e deixe aquele like, ok? Hoje nós vamos tentar desvendar o que passa na cabeça de Eric Jacquin Um dos chefes mais conhecidos e respeitados na culinária aí do Brasil Ele está com um programa aí que ele já tem quatro temporadas, se eu não me engano Que é o Pesadelo na Cozinha E tem um programa em especial chamado Saia do Padre Que eu gostaria de saber todas as microexpressões Para saber se o Jacquin está mentindo E para saber se esse programa é verídico ou não Você vai descobrir comigo agora Então galera, esse é o Pesadelo na Cozinha Esse é o episódio do Saia do Padre Se você não assistiu, assiste aí depois Para a gente tentar desvendar esses mistérios E você vai acompanhar agora comigo As microexpressões faciais E tudo o que aconteceu aí durante o programa Das cenas mais conturbadas, se podemos dizer Olá, amor Claro Jacquin já chega, pede o cardápio para saber O que ele vai comer, né? É aí Nossa senhora Falta de dinheiro para poder alterar no cardápio A gente colocou um adesivo Olha lá, aqui a gente já tem a primeira expressão facial Que a gente vai analisar A primeira expressão de comportamento aí do Jacquin Vocês vão ver que ele faz um movimento aqui Com os ombros assim, com o cardápio Que nada mais é do que o senhor aí Que está na frente dele Ele provavelmente não está com cheiro muito bom Então ele faz isso para tirar toda a essência do ar que o cerca Não é por causa do calor, gente Eu estudei toda a análise comportamental aí do sujeito Então esse movimento aqui, A5 com o ombro Que está no livro Pequenos Movimentos com os Braços de William Shakespeare Ele faz assim justamente para tirar o odor do ar Não é calor Tanto que ele nem está muito suado assim E quando ele fala isso aqui não é tão caro Eu vou continuar o vídeo para vocês darem uma olhada Ele está sendo irônico Porque ele achou muito caro tudo Para o Jacquin tudo é muito caro Porque ele não é um cara que a gente sabe Que tem muita dificuldade financeira Para ele tudo fica um absurdo Olha lá, olha lá Essa expressão aí que é a de quem está achando tudo caro Está vendo que aqui no olhar dele você vê aquela carinha de Nossa, meu Deus, vou ter que pagar isso tudo para comer um bife E o mais interessante aí dessa foto é o poderoso chefão aqui Que mais tarde vamos comentar dele Ele também nos dá dicas, expressões aí falando do Jacquin Olha aí Essa expressão aí do sujeito Essa expressão aqui Não, daqui dele Desculpa gente, não é isso aqui É essa daqui do sujeito Ela nada mais é do que uma expressão de que Quando o Jacquin fala assim Eu sou especialista em omelete Essa é uma expressão de superioridade Na verdade ele fala assim Jacquin, nem ovo vocês comem na França Vocês não sabem nem o que é ovo Você quer comparar com o ovo que eu faço aqui com minha mulher Então essa expressão aí é um movimento É 37 aqui dos olhos Assim ó É muito parecido com o O43 Mas não É 47 37, 47 É E essa Essa boquinha dele também É uma boquinha assim De quem está Já cansado em comer ovo Então eu vou pedir um omelete Vou pedir um contra-filé Tem feijão? Tem feijão Acompanha fritas A piadinha no feijão Ouve agora hein Vou lembrar sim Vamos ver Tá, eu vou pular essa parte Vamos direto aí Ver as comidas Ele provando as comidas Tem uma salada Chama salada do padre Aí Nessa expressão A gente vê o tanto que o Jacquin já está feliz com a salada E com tudo que está chegando na mesa Então a gente vê aí que Ele já está muito ansioso aí para comer mais Você vê aqui que ele já comeu bastante da salada E aqui ó Esse movimento aqui do olho Aqui ó A gente vê aqui por essa curvinha que faz aqui nos dois olhos dele É um smile Um smile Um sorrisinho E esse sorrisinho que ele faz com os olhos É que ele está gostando muito Esse aí é o olhar É 38 Se eu não me engano É quando O próprio olho seu faz essa Esse smile Vamos continuar Eu vi agora Qual vai dar para mim? Com contra-filé ou filé de frango? Não, contra-filé eu já pedi Sim, é que tem direito aqui ó Ó Salada do padre Acompanha Contra-filé ou filé de frango? Fala com o olho meu né Dito aí Entendeu? Eu só pedi o melé Olha lá Essa expressão facial aqui do cidadão aí Do dono do restaurante Era muito interessante para a gente ver Porque o Jacquin está o tempo todo Intrigando ele É assim que acontece mesmo no programa Ele faz muita intriga Para dar audiência também né Mas esse olhar aqui É de quem tem convicção De tudo que está fazendo É um cara que não é perdido É um cara totalmente centrado Aquele cara assim Sabe quando você tem certeza Do que você está falando Durante uma discussão aí Que você não está perdido Quando as pessoas estão falando Muita coisa na sua cabeça E você tem o controle da situação É essa expressão facial aqui Que a gente tem É tipo Essa expressão É a mais séria De convicção De tudo que fala Estou bem? Estou bem? Estou bem duas Não, eu quero só que você me paga A salada Do padre Olha lá O Jacquin está tentando pegar ele Mas eu vou pincar ele do lado Tá bom? É bem confusão Esse negócio de cadáver Já logo de cara Itamar se confunde Com o pedido do chefe Ele não entendeu Que Jacquin queria Só a salada Sem o acompanhamento Não, isso aí Que o narrador está fazendo O narrador está sendo Extremamente Partidário aí Porque na verdade O cidadão Não está nada perdido Vocês viram aí Que as expressões Que eu falei para vocês É 37 Tudo Apareceu no olhar Do Jacquin A 45 Apareceu aí Na face do menino A gente sabe Que ele não está perdido O narrador está querendo Ser extremamente Partidário aí Que a gente pode dizer Assim, esquerdista Ou direitista Não sei Ele está sendo partidário E está querendo Só dar audiência Tá? Não, não Não deixe cair Nessas pegadinhas Do programa O acompanhamento Que estava no cardápio Ele quer uma salada Do padre Com omelete Ele adora Vocês vão ver agora Que ele vai conversar Com a cozinheira Que é a esposa dele Na verdade E ele vai ter total convicção Do que o Jacquin quer Então prova Que tudo que eu estava falando Eu estou certo De que ele É extremamente convicto É um sujeito Bem centrado mesmo Ele não tem problemas nenhum Ele é um excelente E tudo que ele faz É só Invenção da mídia Para dar ibope Para o programa do Jacquin E o que ele faz Então são boi Com omelete Então são boi Brancado Com omelete normal Arroz, feijão, frito E salada E agora Contra filé normal Marqueta no salário E agora não Fábio com mais omelete Então pode bater Você viu, né? Não teve confusão nenhuma. Tudo aconteceu da forma mais perfeita possível. Porque o cidadão aqui, ele tem um controle. Ele sabe o que que ele faz, ele sabe o que que ele fala. Porque daí a gente manda como falar dos padres. A Jacquin já tá comendo, provando. Adorando a cara. Nem menos, nem mais. Isso é normal. Isso é tranquilo. Isso é de boteco mesmo. Eu não quero botar essas dicas aqui ruim. Vamos pra ele provando o restante das comidas. Queijo e tomate. Olha lá. O tanto que tá suculenta, o Jacquin já tá até colocando a mão, assim, sabe? Quando você tá muito ansioso pra comer a comida e você sente que ela tem um prazer muito bom só pelo olhar, aquele visual da comida, assim, que você fala, nossa, que delícia. É exatamente o que o Jacquin tá fazendo aí agora. Vocês podem ver aí, pela expressão facial aqui dele. É... 4758A5B, no livro do nosso querido Dan Martin. É... Vocês podem ver aí, ó, que ele tá olhando. E tá apreciando mesmo a comida. Tanto que ele vai falar agora. Tá queimado, não? Eu adoro comida queimada. Você acabou. Você vem pra dar qualidade da comida. Pimenta. Olha lá. Sabe quando você tá com tanto prazer que você dá até pra outra pessoa provar que você não quer ter esse prazer todo sozinho? É o que ele tá fazendo agora. É o que ele tá fazendo. 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 É horrível isso aqui. Dá pra mim pra comer? É você dar risada? Foi bem maldoso comigo. Uma das meninas lá da cozinha eu paguei o palco. É muito... Olha a cara de centrado desse sujeito, velho. Uma das meninas... Olha a cara de centrado dele. Ele é uma pessoa extremamente convicta de tudo que faz. Vocês podem ver pela imagem aí que... Como eu falei, esse olharzinho assim é de pessoas bastante centradas aí. Esse leve estufamento na cara aí que a gente vê pela micro expressão facial dele. É muito centrado. É um cara muito... Ele tá de parabéns. Lá da cozinha eu paguei o palco. É muito queimado. É muito sagrado. Uma pena. Porque o ovo é de qualidade. O queijo não tá ruim. O preso não tá ruim. O que presta aqui é só o ovo e o que? Essa é a mulher do cara. Aí ela é cozinheira também. Você vê também que ela passa extremamente de confiança aqui pelo olhar. Deseja também um horário de confiança quando os dois olhos... A parte de cima e baixo do que do cílio fica assim ó. Um pouco mais estufadinha. Isso... Aqui ó. A gente pode ver aqui. Tá vendo? É o famoso peixe morto né. Que a gente comenta um pouco. Ela tá dormindo muito bem. E do tanto que ela dorme. E ela chega a criar essas coisinhas assim. Então você vê que o restaurante é todo um pouco... É... Classe A. Por tudo que a gente tá vendo aí. É um restaurante bem fino. Porém o Jacan sempre vai criticar porque essa é a intenção do programa. Queijo. Aí eu logo pensei. Ó. Não tô interessado né. Foi só batir o ovo. Coloquei o queijo e o restaurante. Quando eu falo pra vocês... Agora eu já vou pular pra parte pra mostrar pra vocês que ele não fez confusão nenhuma. Que ele tava todo convicto do pedido do Jacan. Pra vocês verem que é tudo um programa muito forçado aí pra criar sua audiência. Feijãozinho. É de que ele tinha total convicção do que tava acontecendo. E... Perdeu o Jacan. Tá fazendo pegadinhas com ele. Cê vê aí ó. Esse olhar aqui dele é justamente de... Porra. Eu sabia que eu tava fazendo Jacan. E você vem fazer isso comigo. Pelo tamanho do Jacan eu já. Que eu lembro de não. Eu também. Posso ver agora. Mas tá bom. Você pode deixar de ver com os clientes? Se for na... A base da brutalidade eu não vou ser agressivo. Mas também né. Eu não vou ser agressivo com você. Só te avisei que eu não pedi dois amonetes. Mas você só pediu dois amonetes. Só um maco mesmo. Olha lá. Essa cara do Jacan é mentindo velho. Tá mentindo sinceramente aqui ó. Ele pediu dois amonetes. Aqui é... Por essa micro expressão aqui também ó. Na... Na... Na região abdominal dele. Essa... Petuberância aí. Essa... Essa coisinha redonda aí. A gente vê que aqui cabe mais de duas amonetes. E que tem muito espaço pra ser preenchido aqui. Só pela... Pela... Pela curva leve aqui que a gente vê. Tá comando. Ó. Agora... O feijão. A gorda... A melhor parte aqui. É que a gente pode ver até o Poderoso Chefão. Fã. Do Jacan. Tirando foto do Jacan aqui ó. Parece que ele tá tirando uma selfie do Jacan. Tá vendo? Mas na verdade é um gato. Quem já assistiu o Poderoso Chefão. Pode confirmar. Que eu sou perito também. E eu sei que isso aqui é um gato. E não o celular. Ele não tá tirando selfie. Tá com gatinho. A frita é para acompanhar o quê? O contrafilé? Pra acompanhar o omelete. Eu o contrafilé. O contrafilé tá saindo. Vai sair mais feijão. Mais arroz. Mais patatas. Você vai querer? Não acho que não. Mas depende do jeito que você vai querer. A expressão do Jacan quando ele perguntou. Você vai querer. É essa assim de. Nossa. Eu quero muito. Só que ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha porque ele tá sendo filmado. E as pessoas vão julgado por isso. E por ele ser um pouco acima do peso normal. O que eu pedi com o contrafilé. É o arroz. É o feijão. Esse aqui você me falou que vem com assado padre. Eu só pedi antes um omelete. Tá. Eu vou trazer o arroz. Aí. Mais uma vez. Um cara. Aquele olhar que ele fez da primeira vez. De convicção. Sabe tudo que tá fazendo. E sabe que o Jacan tá sendo um pouco pesado com ele. Porque ele sabia o que ele tá fazendo. Agora vamos pular agora pra parte mais engraçada desse vídeo. Pra parte mais cômica. Que é um comentário que o Jacan aí recebe do cidadão. Ninguém escuta. Ela não escuta. Escuta mas não absorve. Ela não quer mudar? Ela disse que quer né. Mas não vejo também. Mas é que me chamou. É. Ela chamou. Porque ela acha que você vai ser o deus da vida dela. Vai salvar tudo. Aí eles tão falando da esposa do rapaz. Que é a cozinheira. Que ele chamou o Jacan. Que falou que ia mudar tudo. Quando o cara fala que a esposa dele acha que ela é o deus. Que ele vai mudar tudo. Olha esse olhar de interesse do Jacan. Esse olhar ele é até perigoso pra gente tá comentando aqui. Porque esse olhar é aquele olhar de predador sabe. Que fala assim. Nossa você está me chamando pra fazer alguma coisa. Entre três. Então é esse olhar. Cuidado com esse olhar viu gente. Se alguém te olhar assim tá rua. É um olhar predatório. Para você o que você acha? Eu acho que é. Olha lá. Já pergunta pro cara. O que você acha? Tipo assim. Vai rolar hein. É possível. Mas eu acho que você seja também. O Okongu lá. O maior deus existe. Tá aqui Jacan. Mas eu nunca apanico isso do deus. Sim. É que a minha mulher acha que você. Seria o deus dela. Ah ele vai dar um jeito. No restaurante. Você é ciumento? Não tem ciúmes de mim? Você? Olha lá. Você é ciumento? Essa expressão Jacan já tá querendo se colocar dentro da situação. Jacan desculpa eu tá falando nisso. Eu sou só um perito das micro inspeções aí. E eu só tô aqui para desmetaforar tá. Então quando ele fala isso. Jacan já tá querendo se envolver num programa ali. Que vai ser um pouco diferente. Já que a gente fala de um programa de comida. Ele tá realmente procurando uma comida. Jamais. Jamais. Dois gordinhos feinhos desse aqui. Não tem ciúmes. Ah ele não é bonito. A melhor parte aí ó. Que esse rapaz ele entrega tudo com o olhar. Você pode ver ele é uma pessoa muito realista assim. Muito fácil da gente prever o que ele tá pensando. Ele é uma pessoa que não demonstra confusão na hora nenhuma. É uma pessoa assim extremamente sensata. Tudo que a gente vê aqui. Os cabelos seus arrumados aí com gelo. Então. Quando ele fala que não tem ciúmes do Jacan. Que são dois gordinhos tudo. Na verdade ele tá se colocando também. Quando você se compara com outra pessoa. Fala que você é um gordinho. E ela também é um gordinho. Você está colocando a pessoa no mesmo nível que você. Então nisso aí demonstra um interesse. Caso. Entendeu? Feinho é. Eu sou feinho. Mas ele também não é bonito. O Jacan. O Jacan. Tá mais uma vez aí. Testando o rapaz né. Tá falando que ele foi deselegante. Mas continua. Olha lá. Com o smile aqui ó. Uma perturberança. Se sente feliz. Que pode ser que aconteça alguma coisa no final do programa. E tudo. Então. Muito. Muito criativo. A forma que o Jacan aborda. Essas situações. E se coloca na pele do outro rapaz. Eu sou muito mais educado. Você é muito mais educado do meu. Eu acho que você acha que eu mereço ficar. Tá bem. Não. Jacan. Se você pergunta pra mim. Você quer que eu minta? Estou. Essa foi a melhor parte. O cara respondeu pra ele. Tudo que eu tô falando. Que ele não tá mentindo. Que ele tem total controle da situação. O cara simplesmente falou. Você quer que eu minta? E galera. Esse foi o primeiro vídeo. Desmetaforando. Com essa parada aí. De fazer análises comportamentais aí. Desmetaforar as pessoas. Fazer de uma forma que a gente possa acompanhar o dia a dia de pessoas. E descobrir o que realmente passa na cabeça delas. Se você gostou. Deixa aquele like. Se você é novo aqui. Se inscreva no canal. E fique atento também. Que essa semana tá vindo mais um Tente Não Ria aí. Episódio Chaves e Chapolin. O pessoal pediu. E eu escutei. Chaves e Chapolin. Do Tente Não Ria. Um beijo. Pra todo mundo que gosta de mim.